Juntou eu e uma joa meia dúzia de colegas, vamos fazer um baile de Black Music? Foi um estalo pra mim. Falei, opa, peraí, isso aí é incrível mesmo. Começou a se espalhar, né? Foi assim, meio que foi um rastilho de pólvora, né? No individual, a semana era muito difícil pra nós. Discriminação racial a todo vapor. Toda hora, teve a mão na parede. O processo era curtir sua dança. Só que existia, da nossa parte, algo mais. Eu me olhei como negro. A questão do pertencimento. A pergunta era a seguinte, aonde vocês querem chegar com esse parque? A coisa explode. Aquele mar de cabelos afro, era ali que eu devia estar. Quando eu entrava na roda, quem sabia dançar? Vai dando um negócio, assim, aí tem que dançar, aí você até lançar. Incomodávamos. Esse cincrepo, é meio, é meio que... Eu tinha noção que eu estava dentro de uma revolução. Eu não sou comunista, imperialista, eu sou um negro em ascensão. Música... 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 Música...